No baile da Furacão, só tem mulher gostosa, é cabelo que voa com a bochechinha rosa. O Jonathan Costa carrega o funk no sobrenome, artista completo da Furacão 2000. O Danadão, como é conhecido, cresceu e continua fazendo sucesso no mundo do funk. Na sua bagagem, Jonathan Costa carrega vários hits de sucesso. Para contratar o show do Jonathan Costa, ligue 21-2482-2357. O Danadão, como é conhecido, cresceu e continuou.